Olá, Viviano Império, amigos do Jornal do NGT, meu nome é Cícero Casagrande, CEO da Percos e nós somos especialistas em cobertura de alta performance. Hoje o contato, a oportunidade é para compartilhar com vocês um pouco dos investimentos que a marca tem feito em toda a região nordeste. Esse ano a gente largou com muitas novidades, inicialmente abrimos dois importantes centros de distribuição, um em Simões Filho, na Bahia, próxima a capital Salvador, e uma segunda unidade em Recife, Pernambuco, um setor estratégico em termos de entroncamento logístico e estamos ainda avaliando uma terceira unidade que deve se consolidar até o final do ano, então foram pesados investimentos na questão logística. Além disso, tivemos uma rodada agora em maio de reuniões regionais em Salvador, em Recife, em Fortaleza, lançando a nossa linha EcoGresa, a nossa nova linha econômica da marca, uma telha cerâmica esmaltada com um excelente custo-benefício, um excelente acabamento, um excelente brilho. Teremos agora, semana que vem, novamente o lançamento de mais uma linha da marca, uma linha reciclada, uma telha ecologicamente correta, super sustentável, que certamente vai impactar o segmento de construção de uma forma muito positiva, lançamos acessórios e teremos ainda muito mais novidades até o final do ano. Então a gente está fechando agora o primeiro semestre com essas inovações, com esses investimentos e seguimos muito forte, num ritmo muito vigoroso, com novidades também para o segundo semestre. E sempre que a gente tiver novidade, a gente certamente vem aqui compartilhar com vocês. Tá certo? Um grande abraço! Tchau!